Thaís Alencar, que tá numa ação, acompanhando uma ação da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização apenas por mulheres. Cadê a Thaís Alencar? Tá aqui no Video Wall? E aí, Thaís, bom dia, feliz dia da mulher. Olá, muito bom dia a todos, todas as mulheres em especial, a você, Karine, minha amiga, um feliz dia pra você também, viu? E a todas as mulheres que nos acompanham, que eu sei que são muitas telespectadoras que estão aqui, então, acompanhando a nossa programação. Olha, Karine, deixa pelo menos situar, tá certo, antes de entrar realmente no assunto. Estamos aqui na BR-230, aqui próximo à Mata do Amém, e aqui a informação que a gente tem, que você já consegue observar aqui no fundo, existe uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e, assim, a novidade, o diferencial dessa fiscalização é que ela hoje é composta apenas pelas mulheres, apenas pelas servidoras mulheres, então, da Polícia Rodoviária Federal. Eu converso aqui com a Keila, ela que, Keila Melo, ela que é chefe, né, isso, é do setor de qual, Keila, você é? Da comunicação. Do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal e está aqui trabalhando. Keila, essa ação é uma ação diferenciada, afinal de contas, hoje merecia essa ação, não é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós, nosso objetivo aqui era mostrar e é mostrar para a sociedade que existem mulheres em instituições policiais e que essas mulheres podem estar à frente de operações, podem estar comandando operações, inclusive somente compostas por mulheres. Então, quando nós abordamos os motoristas, no primeiro momento nós percebemos até um certo estranhamento, mas é para mostrar, sim, que existem mulheres fazendo esse serviço e que podemos fazê-lo com muita maestria. Hoje tem 24 mulheres trabalhando na Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, é isso? Exatamente. Nós temos um efetivo operacional composto por 24 mulheres, ao todo, nas nossas equipes, pulverizadas nas três delegacias, tanto em João Pessoa, como em Campina Grande e no Sertão do Estado. Entendi. É um diferencial, inclusive, que eu queria perguntar sobre essa ação de hoje, que é o seguinte, qual a reação dos motoristas quando a abordagem acontece? Porque, assim, eu vou falar para quem está em casa, antes de você responder, eu vou falar a minha impressão, assim que eu cheguei, muitas mulheres bonitas, todas armadas, muito bem aqui, colocadas. E, gente, chamou a atenção? Confesso assim, eu disse, nenhum homem e várias mulheres. E um efetivo bem firme, vocês estão aqui, inclusive, acabou de sair um carro assim que a gente ia chegando, porque um outro veículo ali fez uma manobra diferente, aí os outros carros começaram a buzinar, mostrando. Então, essas mulheres entraram no veículo da PRF e saíram, já em busca desse carro aí desavisado, ou aquele velho jeitinho brasileiro de querer sair na frente, né, Raquel? Exatamente. Há um estranhamento no primeiro momento, já que a população não está acostumada com esse tipo de abordagem sendo realizada eminentemente por mulheres. Entretanto, percebe-se um respeito por parte dos usuários que estão sendo abordados. Então, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas que respeitem as policiais, que mesmo naquelas abordagens que tenham uma mulher policial e um homem policial, obedeçam a voz de comando emanada por aquela policial, porque ela tem a mesma autoridade competente naquele momento. Então, esse é o nosso objetivo, é conscientizar tanto os motoristas como as mulheres que elas também podem estar ocupando esse lugar. Esses lugares que antes eram ocupados apenas por homens, hoje podem ser ocupados, sim, por mulheres. Muito bem. Bonita mensagem, que além do trabalho de vocês, que é bastante legal também, importante. Agora, me fala uma coisa. Vamos aos dados de hoje, se é que já deu para contabilizar algum. O que é que vocês conseguiram observar nessa abordagem agora, durante a manhã? Nós já conseguimos flagrar aqui posse de droga, já paramos situações em que haviam pessoas suspeitas no interior do veículo, mas que essas suspeitas não foram confirmadas. Então, além de fiscalizações voltadas para a fiscalização de trânsito convencional, aqui nós também estamos atuando no enfrentamento à criminalidade. Parabéns mais uma vez, tanto pelo dia, quanto pela função, pelo trabalho. Desejo a você um bom dia de trabalho, viu? Estou vendo que o trabalho continua aí. Eu vou voltar aqui com o pessoal. A Karine está lá no estúdio. Inclusive, Karine, eu tenho uma informação aqui que a nossa produtorada passou aqui para a gente. É o seguinte, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, é proibida a diferença de salários, de exercícios, de funções, de critérios, de admissão por motivos de sexo, idade, estado ou estado civil, com estado civil, né? A gente fala, é importante citar aqui essa Constituição, por quê? A gente sabe que isso é lei, mas que, infelizmente, em vários lugares, ela não é cumprida. Ela não é respeitada, essa lei. A gente cansa de ouvir por aí que, na mesma função, mulher e homem têm salários diferentes. Isso é péssimo. Tanto para nós, mulheres, quanto para os homens, que também recebem, porque eu fico pensando se eu fosse um homem e tivesse exercendo a mesma função que uma outra mulher. e tivesse ganhando o diferente dela, mais que ela, por quê? Qual o motivo? Pelo simples fato de ser homem? Então, eu vou deixar esse recado aí com você, vou deixar esse pensamento aí com o pessoal de casa também. Já desejando, de novo, um feliz dia para você, para todo mundo, para todas as mulheres, para todas as mães, as guerreiras que a gente conhece, as outras anônimas também que estão aí. E para vocês, um feliz dia. Daqui a pouco me chama, porque tem mais informação aqui ao vivo, tá bom? Valeu, Thais. Muito obrigada pela mensagem, muito obrigada pelas informações. Eu acredito que a forma melhor da gente lutar por esses direitos, por essas conquistas, por esse respeito, é a gente mostrando o nosso valor, a nossa força, o nosso talento. A gente viu aí a Keila Mello. Eu conheço a Keila Mello há muitos anos. Ela sempre foi uma policial brilhante, dedicada, capacitada. E é assim que a mulher se mostra empoderada na sociedade. É assim que ela se mostra que deve ser respeitada, que ela tem o seu lugar, que ela é importante. Então, o meu beijo, o meu abraço para a Keila Mello. Estava ali com aquela arma toda pesadona, bonitona, mas mostrando que sabe manusear bem. E com a unha pintada, do jeito que a mulher é vaidosa. Enfim, nós temos todo o nosso jeitinho de se mostrar importantes e competentes no nosso trabalho. Keila Mello, um beijo grande para você e para todas as suas colegas que estão nessa ação lá na BR-230, pertinho de Cabedelo, fazendo as abordagens, cumprindo essa missão de ser policial, que é uma missão linda. Agora nós vamos falar um pouco...